Não importa onde você está, você pode ser a esperança de alguém. Levante suas mãos e venha testemunhar da luz. Você pode falar de esperança em todo lugar, mas a diferença está em ajudar e dar amor. As prazes testemunhar e consolar cada dia e a cada momento. Descarte a luz pra votar, para o mundo iluminar. Vamos juntos levar a esperança, vamos juntos compartilhar a paz e o amor. Vamos, juntos com a força de Deus Proclamando a mensagem de salvação Você pode ajudar, basta apenas se entregar A missão de levar ao mundo a luz que traz a paz Vamos brilhar, pois o nosso Deus aqui virá Vamos voar como os anjos de Deus Alcançando o mundo e iluminando o coração Juntos transformamos vidas, unidos pelo amor Juntos levar esperança, vamos juntos compartilhar a paz e o amor Vamos, juntos com a força de Deus Proclamando a mensagem de salvação Você pode ajudar, basta apenas se entregar A missão de levar ao mundo a luz que traz a paz Vamos brilhar, pois o nosso Deus aqui virá Vamos brilhar, pois o nosso Deus aqui virá Vamos brilhar, para o mundo iluminar Amém